Oi meus amores, estamos aqui em mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, sabe por quê? Sabe por quê? Gente, chegou a grande semana que vai acontecer. Carol Bondaril morando comigo por sete dias, gente, isso mesmo. Eu literalmente chamei minha amiga pra morar comigo durante esses sete dias, por quê, gente? Eu já expliquei isso lá nos meus stories, se você não me acompanha, tá fazendo errado, cara. Tá fazendo errado, vai lá me seguir, porque eu tô postando muita coisa legal e aí você perde a minha rotina 24 horas. Mas enfim, o que acontece, gente? Eu tive essa brilhante ideia, porque eu quero ajudar muito a Carol a conseguir manter a rotina dela. Ela anda meio bichada das ideias, entendeu? Não consegue fazer os treinos direito, não tá treinando direito, não está se alimentando direito e eu quero colocar ela na linha. Porque ela não era assim. Ela não era uma menina desfocada, ela era uma menina focada nessa vida fitness. Então eu vou fazer ela voltar. E eu confio no meu potencial, o meu método funcionou. Ai, gente, brincadeiras à parte, mas vai ser praticamente isso. A Carol vai morar aqui durante sete dias, ela vai treinar comigo, ela vai comer o que eu como, ela vai fazer literalmente tudo que eu faço e vamos ver qual vai ser o resultado dela, tá? Eu acredito que vai ser muito legal, eu vou mostrar tudo pra vocês, tanto aqui quanto no meu Instagram. Então você tem que acompanhar os dois, tá? Que eu vou postar tudo. Tanto o antes e o depois do resultado desses sete dias. Tudo bem que esses sete dias são poucos dias pra gente ver uma grande diferença, mas eu acho e tenho, assim, quase certeza, 99% de certeza que vai ter uma diferença muito legal. Então acompanhem porque vai ser muito top. Ela tá chegando aqui em casa já com as malas dela. Hoje esse vídeo, gente, tá sendo gravado no domingo. Mas vai sair segunda-feira, no caso, que é hoje que tá saindo. E aí depois eu vou gravando pra vocês os vlogs do dia a dia e de como vai ser. Mas enfim, ela tá vindo pra cá já com as coisas dela. E porque amanhã a gente, no caso, ai gente, é tão difícil gravar isso quando é um dia antes, porque eu não consigo falar, sabe, como se fosse o dia atual e é o dia anterior e bagunça na cabeça. Mas enfim, ela vai dormir no domingo pra acordar segunda de manhã pra conseguir já gravar tudo certinho pra vocês. Mas é isso, gente. Ó, a hora que ela chegar, eu volto a gravar. Não se esqueçam de deixar muito like, se inscrevam no canal e ativam o sininho porque essa é vídeo aqui de segunda a sexta, sete horas da noite, beleza? Vem comigo! Tia, ela chegou! Caramba, mano, ela simplesmente chegou com uma mala gigantesca. É das minhas roupas fitness. Você quer tudo de roupa fitness? Roupa fitness e roupa pra gravar. Mano, ela chegou com duas malas. Duas gatinhas. Boa, amiga, parabéns. Baixe aqui. Vamos iniciar a nossa semana fitness. Você está preparada? Mostra ali as criatinas que eu trouxe. Eu vou mostrar já, mas eu quero saber. Você está preparada pra essa semana? Não. Caraca, amiga. Eu achei que você ia chegar já assim, tipo, uhul, a amiga toda no foco e tal. Eu descansei bastante. Fiquei ontem dormindo. O que você fez esse final de semana? Conta pra gente. Falei, eu vou dormir já que eu não vou poder dormir essa semana. Vou dormir só quatro horas por dia? É, eu aproveitei pra regular meu sono dessa semana já, entendeu? Entendi, entendi. Mas então, você comeu muito besteira esse final de semana ou você deu uma... Não, dei uma controlada. Comi só um pedaço de bolo, que eu paguei 21 reais nele, com um monte de brigadeiro. Meu Deus do céu. E pregui os gerônimos. Entendi. Tá, ok. Bom, gente, o que acontece? Está chegando uma visita aqui em casa, que não era a Carol? Não era a Carol também. Era a Carol também, mas a Carol jamais não é visita, né? Já estou mais de casa, já estou aqui todo dia, né? Todo dia. Mas está chegando a KT aqui em Londrina, gente. Ela estava em Maringá, que ela estava num evento e tal. E ela está vindo para Londrina porque o voo dela sai de Londrina amanhã. Então, ela vai dormir aqui essa noite e tal, aqui com a gente. E aí, eu montei aqui para ela. Não só para ela, né? Montei para todo mundo, para nós quatro, que vai ficar aqui em casa. Uma mesa ainda não está terminada ainda, porque faltou algumas coisas para colocar. Porque senão vai derreter, ou vai esfriar, ou vai não sei o quê. Então, eu não coloquei ainda. Mas enfim, gente, eu montei essa mesinha. É outra coisa. Eu pedi para a Carol trazer também creatina e colágeno. Nossa, esse colágeno aqui é muito bom. Eu gostei bastante. Esse aqui só é outro sabor. Esse você vai tomar também. Então, eu gostei mais desse do que o de morango. Ah, eu tinha um desse, né? Eu coloquei. Então, a gente vai tomar. Mas tudo bem. E creatina também. E a minha mãe, gente... Minha mãe está aqui. Ela vai entrar junto nessa cidade fitness. Gente, minha mãe está aqui em casa. E a minha mãe vai fazer parte dessa semana, porque ela vai ser uma pessoa que vai nos ajudar. Sim. Na dieta. Porque a minha mãe, ela que cozinha aqui em casa, ela que faz minhas... Cozinha muito bem, hein? É, por sinal, ela faz a dieta. De olhar em você, ó. É, e minha mãe também vai ajudar a supervisionar a Carol, porque a Carol não pode dar muita confiança para ela, gente. Oi, gente. Meu Deus, eu só tô me sentindo ainda. Eu não sei o que é na dieta dos doces, gente. É, Carol, se lascou. Olha os docinhos aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha o tanto de fruta que tem aqui. O tanto de fruta que eu comprei. E, ó, pro... Ih, ó, creatina. E o pro tá do jeito. Ó, também o inho pro hoje. O que você tomou? Jacob, batata com coco. Ah, o... Você comprou. Boa, amiga, boa. Mas é isso, gente. A nossa semana vai começar. Tô super ansiosa. Eu vou tentar mostrar tudo pra vocês aqui. Tipo, tudo, literalmente. Vou gravar alguns vídeos pra vocês. Então, vocês acompanhem. Mas lá, também no Instagram, eu vou estar postando muita coisa. Então, tipo assim, não perde tempo, tá? Mas é isso. A gente vai esperar a Catê vir buscar a gente. Pô, a gente vai buscar a Catê, não é? Pera aí. A gente vai buscar a Catê. Como a Catê vai buscar? Eu vou esperar a Catê chegar pra gente buscar ela. Nossa, me deu delay agora. O que aconteceu? Eu não entendi nada. Você viu que eu tô assim, eu acabei de ver o seu vídeo? Você já explicou pra galera? É um pedido de socorro isso aqui, gente. Eu vou explicar. Eu vou explicar essa piada interna pra vocês, gente. Mas eu acho que a Carol já tá contando no canal dela. O que acontece? Isso aqui significa socorro. É tipo um pedido de socorro. Porque acho que lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, eles criaram isso pras crianças que estavam sendo, tipo, sequestradas e tudo mais. Então, eles criaram isso aqui pra pedir socorro, né? Aí, quem me contou isso foi o Thiago Pinho, que ficou aqui em casa uns dias. E ele começou a fazer isso pro Taon e pro Luquinhas. Porque ele não aguentava mais ficar aqui, porque eu tava deixando ele louco. Aí eu ensinei a Carol a fazer isso. Isso aqui eu vou ficar a semana toda, gente, certeza. Ela tá pedindo socorro pra todo mundo. Nem começou a semana, mas ela pediu socorro já. Gente, sério, ficar sem doce vai ser difícil. Não, detalhe que... Vou explicar pra vocês... Vou explicar pra vocês qual é o objetivo de tudo que eu não contei, tá? Então, assim, o objetivo da Carol esses dias aqui, os sete dias, é... Ela conseguir focar na rotina dela. Então, a gente vai começar por duas coisas muito importantes. Que é exercício físico e alimentação. E aí, o que acontece? Ela vai seguir praticamente a minha rotina inteira. Então, ela vai comer o que eu como. Ela vai acordar a hora que eu acordo. Ela vai treinar na mesma hora. Ela vai comer o que eu como. Então, a gente pensa que ela vai fazer tudo igual. E a gente vai ver o resultado. Inclusive, amanhã, a gente vai... Como a gente não consegue tirar as medidas e tudo mais... Aí a gente vai, pelo menos, pesar e fazer uma foto. Aí você faz uma foto sua, sua pessoal, uma coisa assim mais, entendeu? E aí, depois, no final... Aí a gente pode mostrar pra eles os antes e depois. É, aí a gente mostra pra galera o antes e depois. E também no peso. Você vai dar uma diferença, entendeu? Porque, assim, a balança, às vezes, ela dá uma enganada, né? Você vai treinar pesado. Mas a gente vai colocar tudo certinho pra ver como que vai ficar. Mas é melhor a gente fazer tudo isso em jejum. Entendeu? A hora que você acordar, a gente faz isso. Inclusive, amanhã, a gente vai acordar... Esqueci o meu copo que você mandou comprar. Ah, você tá de brincadeira. Mas é pertinho a casa, dá pra ir buscar. É, a gente busca. Mas a gente vai acordar amanhã às 5 horas da manhã, tá? 5 horinhas. Então, tudo bem, Ana? Eu vou acordar às 5 horas. Mas é muito bom, gente. Juro. Eu tô morrendo. E agora sim, a minha visita chegou, gente. Kater chegou. Eu vou me cuidar. A gente cheguei aqui e tinha medo de... Você viu, né? Sabe da tarde. É que agora a gente já deu uma detonada aqui, gente. A gente foi lá buscar a Kater. A hora que a gente chegou, a gente detonou, velho. Olha isso aqui. Eu, principalmente. Cara, eu falei pra Carol, dá uma segurada. O que ela fez? Comi todos os bundes que eu disse que tinha. Sacou, né, pau? Tudo que tinha aqui, ela comeu, gente. Eu também dei de tudo. Tem que provar, né, gente? Que eu vou ficar muito tempo sem. Nossa, você é muito, 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 muito. Mas tudo bem, gente. Amanhã, o seu negócio vai ficar doido, entendeu? Pelo menos eu tô tomando café sem açúcar. Pelo menos isso. Porque ela já tinha pedido açúcar. Eu falei, não, você não vai. Não vai. E aí ela não tomou. Mas enfim, Kater tá aqui. Kater vai ficar, tipo, praticamente um dia só em Londrina, velho. Tem um dia, né? Horas, se você for ver. Porque não vai dar nem 24 horas que ela vai estar aqui. Claro que vai, amiga. Acho que não, amiga. Agora se encontrou. Ah, é verdade. É verdade. Mas tudo bem, a gente vai marcar numa próxima. É, a companhia aérea que trocou, assim. Não foi culpa sua, né, amiga? Mas na próxima... Lembra que eu falei... É, você ia ficar. Ah, você vai lá pra Maringá. Aí eu ia com você, ia pegar o outro lá. Sim. Aí trocaram pra casa. Mas na próxima você fica mais dias aqui com a gente. A gente combina, tipo, você ficar aqui uma semana e tal, né? E olha quem chegou, gente. Olha quem chegou. A minha sapequinha chegou. E a minha vida. Gente, a Romana, ela chega aqui. Olha como ela fica. Doidona! Vamos pular. Pula, 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 pula. Tem que segurar com as duas mãos, vai. Calma, agora ficou torto. Vai. Segura. Pula, pula, pula. Pula, 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 pula. Gente, pensa a menina que gosta de pular. É a Romana. Ela ama pular, gente. As pernas dela já é grossas, só de... Ó. Eu não aguento. Eu não aguento, gente. Mas é isso. Nossa, eu acabei comendo até bastante também. Inclusive tomei tanto café que eu não vou conseguir dormir hoje. Porque eu não posso tomar café à tarde, gente. Porque eu não durmo de noite. E eu esqueci. Já tomei umas cinco xícaras de café. Aí ela buscou, Anem. Você não dorme à noite? Você conta outra. Que vai estar às nove horas da noite, ela vai estar lá deitada sozinha dormindo. Nossa, é realmente. Não, conta outra. Que isso aí eu não colo, Anem. Gente, eu deitei na cama e eu capoto. É, vaquinha. Chegou a hora, hein? Sabe o que é pior? Que eu nem tô com sono. Você não tá com sono? Cara, mas você precisa dormir. Que horas estamos agora? Agora são exatamente... Dez e meia. Ontem, esse horário, eu já estava dormindo. Então... Eu dormi até meio-dia, né, hoje. Dez e meia. Fazendo as contas... Se você não dormir até às onze... Aliás, se você for dormir de pontas horas da noite... Eu tenho seis horas de sono. Então. Então é o ideal, né? Na verdade, o ideal é sete. É? Então já não estamos nos ideais. É, então já não estamos, porque já era pra gente estar dormindo. Mas eu acho que... Bom. Eu acho que é isso, né? Agora é a hora de dormir. É a hora de pensar. Pensar. No amanhã. No amanhã, orar, né? A gente já fez uma oração. A gente já fez oração. E... Deus abençoe. É isso. Cara, às cinco horas da manhã eu vou te acordar. Se você esquecer, tá tudo bem. Não esqueça. Meu desperdador, ele toca. Eu tenho vontade de tacar ele longe. Eu já acordo com raiva. Eu já levanto, entendeu? Então, é isso. Mas... Não, eu vou esperar você ir pra cama. Nossa. Pode ir. Eu vou te acompanhar. Pra galera ver que você tá indo dormir. E... Pra eu gravar esse momento. Eu já vou dormir sem você. É verdade. A gente precisa ter uma acompanhante. A gente precisa ter uma acompanhante. Deve estar dormindo já. Não, a acompanhante tá aqui, ó. Mas a gente não soou. Olha, a acompanhante tá aqui. A acompanhante tá aqui, ó. A acompanhante tá aqui. Quem é a acompanhante? É você? A acompanhante da Carol, que vai dormir com ela hoje. Ah, claro. Ó, Carol. Cinco horas da manhã, tá? Cinco horas. Inclusive, a Catela não vai acordar às cinco, mas você vai. A Catê vai continuar dormindo. Fazer o quê, né? E... Ah, só. Eu tô com medo. Mas eu fiquei sabendo que a Catê levanta as pernas dormindo. É, ela levanta mesmo. Mas ela levanta só de vez em quando. Foi só uma vez. Ah, comigo ainda. Que legal. Porque, tipo, ela... Ela me assustou muito. Você não tá entendendo. Se eu acordo com ela com as pernas levantando, eu vou lá atrás. Eu vou sair. Tá bom. Deita logo pra eu te dar. Boa noite. Faz, minha cãe. Deita logo pra eu te dar. Então tá bom. Boa noite, Carol. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã a gente se vê. Sim, senhora. E durma com Deus, tá bom? Amém. Tchau, gente. Bom, agora... Nossa, eu tô... O ó do barulador. Que eu tô com esse óculos, gente. Mas vocês vão ter que me ver aqui. Porque aqui... Aqui a intimidade é nata, né? Enfim, galera. Bom, já está na cama. Agora são, acho que umas 10 e meia, mais ou menos, da noite. Já vou capotar. Eu estou com bastante sono. Então eu acredito que eu vou dormir super bem. E preciso acordar bem. Porque amanhã, 5 horas da manhã, estarei de pé. Bom, vai ter continuação no próximo vídeo. Então acompanha. Não perca essa tour. Próximo vídeo eu vou fazer um vlogzão do dia. Então não percam, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.